Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana, dando continuidade aqui ao Vida. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, e a gente vai fazer, a gente não, né? Eu vou fazer a primeira semana do mês de maio. Então, bora lá pro vídeo não ficar muito longo. Bom, aqui eu acho que acredito que vocês já tenham visto, aqui também, aqui também, dei umas modificadinhas. Aqui eu acrescentei essa borboletinha aqui pra dar um finalzinho aqui, né? Um acabamento. E aqui eu já deixei traçado a semana, os sete dias, e aqui eu deixei pra fazer a arte, tá? Vou continuar usando a cartelinha de adesivos que Maria Cristina, vivendo no Canadá, me presenteou. Gente, é dessa marca aqui, tá? Olha. Eles eram em 3D, mas eu desmembrei todos aqui pra poder tá utilizando, tá, gente? Então, alguns vão tá sem a colinha, né? O adesivo, porque eu tirei, ó, tinha a fita banana aí, né? Que no caso são essas daqui, ó, tá vendo? Tem o... Pra dar efeitinho 3D. Enfim, eu cortei essa base aqui pra dar... Fazer um fundo, né? Pra arte. Então, a gente... Gente, gente, mania, né? É, é, é. Ah, gente, vocês tão fazendo aí, tá? Eu tô fazendo aí. É. Vamos lá. Passar cola aqui. E vou passar o dedo. Essa folhinha aqui que eu tô usando, gente, pra fazer a base aqui... Ah, meu Deus, pera lá, Betânia, tira, tira. Pega muito no... Ela é folhinha de origami, tá? É folhinha de origami, que são essas folhinhas aqui, ó. Eu comprei na Daiso, já tem alguns anos. E dura bastante, viu? Olha que eu já mandei pra Pempaus. Já fiz bastante projeto com elas. E dura, porque tem 100, 100, é, papeizinhos. E olha o dedo da gente, como fica cheio de cola. Ai, ai. Vou tirar isso aqui agora. Vamos ver aqui o que eu vou usar. É, tem bastante... Olha essa, que linda. Mas, eu estava pensando em usar essa poltroninha e mais esse reloginho aqui, sabe? Então, eu vou colocar a poltroninha aqui. E o reloginho eu vou colocar aqui por cima. Não tem problema que passe um pouquinho. É, o reloginho eu vou precisar passar cola, que foi o que eu tirei da sobreposição. Esse daqui também. E eu pensei que tivesse o adesivo aqui, mas não. Eu tirei esse daqui da... Então, vamos lá. Aqui ele vai por cima, o reloginho vai por baixo. O reloginho vai por cima, né? É. Passar nas pontinhas. Aqui, deixa eu ver direitinho aqui, pra não pegar muito pra baixo. Deixa eu ver a cadeirinha se tá em pézinha. Porque a tag, gente, a tag, ou a tag, como vocês preferirem, ela tá envergadinha mesmo, tá? Ela não tá torta. A arte tá certa aí. Prontinho. Agora, vamos colocar o reloginho aqui. Aqui não tem problema se ultrapassar um pouquinho, mas coloca o relógio com 12 bem levantadinha. Né? A pessoa que enverga o 12 lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco de agilidade aqui, né? Pra não... Ó lá o 12. Agora aqui, né? Vamos ver aqui. Tem problema se passar um pouquinho, que o acabamento fica até mais bonitinho aqui, porque pega bem na pontinha. Pronto. Pronto. Ai, cola eu vou deixar no dedo mesmo, gente. Dedo e mão, né? Assim ficou a arte. Agora, vamos... Para os dias da semana. As datas e tudo mais. E a mão cheia de cola. Dá uma afliçãozinha, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Eu não vou fazer com a brush, não, gente. Como é um espacinho menor, até daria se as pontinhas não tivessem tão... Já larguinha, né? Porque eu tenho esses brush aí já faz tempo. Como é a primeira semana de maio... Deixa eu ver aqui, né? No calendário. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, dia primeiro é segunda-feira. Que maravilha, né? Então, dia dois... Terça... Nossa, hoje minha mão não tá legal. Três... Quarta... Quinta... Quinta... Nossa, esse barulhinho é da pedrinha aqui, gente. Não tá apertando. Eu tenho a mão bem pesada para escrever. Sempre tive. Sexta, sábado... Vou deixar a marca de colo. E... Do... 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 e assim ficou a primeira semana a caneta que eu usei foi a da pigma a Micron a 01 né que é mais fininha tá que é dessa cura e assim ficou a página eu quero mesmo é um mês de maio mais simplesinho mais leve sem muito blá 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 na segunda semana talvez eu mude o layout para não estar sempre repetindo a mesma coisa como eu fiz no primeiro trimestre gente e assim ficou eu agradeço a presença de todas e por assistirem ao vídeo até o final beijo quinhas e até o nosso próximo vídeo